Olá, meu amigo, minha amiga, você que está sintonizado na programação da Rádio Novo de Julho, você que está acompanhando esse vídeo nas nossas redes sociais. Hoje vamos conhecer mais uma das nossas igrejas da Arquidiocese de São Paulo, que são patrimônio histórico, cultural e religioso da igreja. Neste mês de julho, dia 26, celebramos São Joaquim e Santana, Pais de Maria e a voz de Jesus Cristo. Na Arquidiocese de São Paulo, a Basílica de Santana tem uma programação especial para a festa da padroeira. Essa programação já está em curso, por isso hoje nós vamos conhecer um pouco mais da Basílica de Santana e da programação celebrativa neste mês, deste que é um dos templos mais frequentados da Arquidiocese de São Paulo. Por isso que a gente recebe agora o padre José Roberto Abreu de Matos, o padre Beto, reitor da Basílica de Santana. Bem-vindo à nossa rádio, padre Beto. Muito obrigado, obrigado a todos da Rádio Novo de Julho, é uma alegria poder estar com vocês. Padre, vamos iniciar falando então do valor histórico dessa edificação, dessa igreja, que deu origem, com o tempo, ao bairro de Santana, ao metrô Santana, e aí o bairro e a cidade também crescem de alguma forma em torno dessa paróquia. O senhor traz alguns detalhes importantes dessa história para a gente. Hoje, 12 de julho, está completando 127 anos da sua instalação. 127 anos atrás, nascia, então, paróquia de Santana, no bairro de Santana, por conta da sociedade e da realidade do povo que aqui estava há mais de 100 anos atrás. Aliás, a paróquia se instala 12 de outubro por Dom Joaquim Arco Verde, porém, a história de Santana começa bem antes. Quando os jesuítas chegaram em São Paulo, eles foram para o pátio do colégio, depois começaram a se locomover na cidade. E a cidade era vista sempre como algo que poderia crescer e estar em grande potencial em relação à história que estava começando. E eles, então, viam a outra parte do rio, o outro lado do rio, como era dito, como a possibilidade de um trabalho também missionário. Então, alguns dos jesuítas vieram para o lado de cá, da Zona Norte, tanto é que aqui na Igreja de Santana, na Basílica de Santana, nós temos o marco da Zona Norte. E eles, então, começaram, a partir de uma fazenda que existia aqui, um trabalho missionário. E aqui existia uma capelinha, construíram uma capelinha dedicada à Santana. A imagem dela está aqui até os dias de hoje. Isso são quase, mais de 300 anos, eu diria para você. Olha só, a gente sabe também que a paróquia, que hoje é a Basílica de Santana, ela tem um trabalho bastante importante no campo da caridade, Padre. Não é da assistência a muitas pessoas. Como é que está estruturado esse trabalho? Olha, há mais de 25 anos, nós temos esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso, na nossa Basílica. Todos os dias, às 8 horas da manhã, é servido o café da manhã para moradores de rua. Uma média entre 400 e 500 moradores. Já chegamos a 800, 900, principalmente no período de pandemia e mais crítico. E são pessoas que moram na rua, que estão nas ruas aqui em torno da Basílica de Santana. Mas uma coisa curiosa, como tem crescido muito o número de desemprego na cidade de São Paulo, não somente os moradores, mas as pessoas que saem para buscar emprego, passam por aqui de manhã para tomar um cafezinho da manhã. E muitos deles dizem que é a única refeição do dia. É um trabalho muito bonito, que começou com o Padre Tommaso Leporale, há 25 anos atrás, e perdura até os dias de hoje. E é muito bonito, porque toda a paróquia se mobiliza para que isso aconteça. Além, é claro, de outros trabalhos sociais que nós temos. Por exemplo, nós temos duas mil famílias cadastradas, que recebem cestas básicas, isso tende a crescer mais, porque o povo está sedento, está com fome, e sempre vem a casa de Santana. Eu acho interessante, nessa semana, conversando com um morador de rua, ele dizia assim, eu preciso de sapato, eu vou em Santana. Eu preciso de roupa, eu vou em Santana. Eu preciso de alimentos, eu vou a Santana. Eu preciso de um cafezinho de manhã todos os dias, eu vou a Santana. Eu fico muito feliz com isso, porque isso é uma resposta de Deus para nós. É muito importante esses detalhes que o senhor está trazendo, Padre, que mostra que realmente a igreja é sinal do amor e da misericórdia de Deus no meio da cidade, em todas as necessidades de que a pessoa, o fiel, precisa. Então, dá o dono e também a fé, não é? Com certeza. Um dia desses, conversando com o Dom Odilo, nosso cardior servista, ele dizia assim, em torno à Catedral da Sera estão os pobres, que ao redor da Basílica de Santana também estão os pobres. Ele dizia, onde está o pobre, aí está Deus. Realmente, a gente se sente muito próximo de Deus, naqueles que sofrem e naqueles que nos procuram. Padre, vamos falar da padroeira, dessa Basílica Santana, somos avó de Jesus Cristo, e a gente também percebe a necessidade, uma extrema necessidade da atenção com os idosos, seja por parte do poder público, seja por parte da família, e por parte da igreja, como é esse cuidado dentro desse templo, da padroeira dos idosos. Bom, você mesmo já elencou aí, os idosos. Nós temos uma população muito idosa aqui no bairro de Santana, que são frequentadores da Basílica de Santana. E uma coisa interessante, que não só os moradores daqui nos visitam, mas a Zona Norte e pessoas de outros lugares, de Guarulhos, de Osasco, da própria cidade de São Paulo como um todo, porque as pessoas identificam Santana como sendo avó. E a única igreja na Arquidiocese de São Paulo dedicada a Santana, um grande porte é esta aqui. Então, todos, quando se referem à igreja de Santana, à Basílica de Santana, falam sempre a casa da avó. Agora, o interessante é que, na história da população desse bairro da Zona Norte, não há quem não tenha uma história com a igreja de Santana. Aliás, ela é mãe de mais de 110 paróquias na nossa Arquidiocese de São Paulo. São muitas paróquias que nascem a partir da paróquia da Basílica de Santana. E aí, é interessante porque, quando se fala de Santana, falando da casa da avó, você identifica, assim, uma avó que se casou aqui há 60 anos atrás, os bisavós que se casaram aqui há 100 anos atrás. E tem história, muitas histórias por detrás desta realidade da Basílica de Santana. Ontem mesmo, eu dizia para o povo, olha, muitos aqui foram batizados, muitos aqui se casaram, muitas famílias nasceram. Quer dizer, então, portanto, por ser ela uma senhora bem idosa, no sentido de ser centenária esta casa, ela acaba sendo referência não só para o bairro, mas referência para toda a cidade de São Paulo. Por certo. E a partir dessas palavras, o nosso ouvinte e quem nos acompanha pelo vídeo também, tem a dimensão do que é a igreja realmente, do que mais do que o templo de pedra são as pessoas. É o povo de Deus que constrói em sua vida a partir e conjuntamente com a história dessa igreja, não é, padre? A nossa história se confunde com a história do bairro, se confunde com a história da Basílica. Portanto, é muito gostoso. Olha, vou dizer uma coisa para você. Eu chego na Basílica todos os dias, muito cedo, né? Seis e meia mesmo, porque eu sou professor também. Então, antes de ir para a faculdade, eu passo na Basílica. Quando eu saio da faculdade, eu volto para a Basílica. Então, o meu dia, todos os dias da semana, são dedicados à Basílica. E é interessante que cada dia a gente escuta uma história diferente. E não é só dos moradores, são daqueles transiuntes que passam aqui sempre, e também até daqueles que moram nas ruas ao redor aqui. Eles gostam da Basílica. Eles se sentem realmente aqui como uma grande família. E é claro, Deus inspira isso no coração das pessoas. Por quê? Maria, José, pais de Jesus. Santana e Joaquim, avós de Jesus. Quer dizer, a família está sempre em evidência. E onde está a família, está o coração do povo. É isso mesmo, padre. E no tempo que eu fiz pós-graduação, na unidade da PUC, que fica aí na Voluntários da Pátria, a igreja também cruzou o meu caminho. Sempre que eu tinha um tempinho, eu entrava na igreja de Santana, ali pertinho do metrô. Padre, quero trazer uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes. A gente sabe que diversos sacerdotes puderam passar também como párocos, como vigários aí na Basílica de Santana. E a gente vai destacar também aqui a história do padre Landel de Moura, que é um padre cientista, o precursor do rádio. Ele também foi pároco em Santana, padre Beto? Exatamente. Foi pároco em Santana, algumas décadas atrás, e fez um trabalho muito bonito, muito bonito nesta então paróquia de Santana, que agora é o Basílica, volto a dizer. Ele não só atendia o povo, mas também em termos de ciência, ele fez com que o rádio nascesse, e nascesse assim como um instrumento de evangelização para a nossa cidade. Daqui a pouquinho a gente vai falar da programação festiva da Basílica de Santana, nesse mês de julho. A festa já começou, o trido já começou também. Daqui a pouquinho o padre Beto vai detalhar para a gente. Uma outra curiosidade, padre Beto, o senhor também já foi comunicador aqui na nossa rádio 9 de julho, não é? Conta para os nossos ouvintes. Eu trabalhei na 9 de julho, no programa Vem e Segue-me. Trabalhávamos Dom Gil Antônio Moreira, que era bispo auxiliar de São Paulo, e nós começamos esse programa por conta da pastoral vocacional na cidade de São Paulo. E aí, uma coisa que eu acho interessante, nós não tínhamos nome no programa, e aí foi escolhido o programa, o nome do programa como Vem e Segue-me. E eu vim a saber, depois de escolhido, que esse nome tinha sido dado por minha mãe, já falecida, Terezinha Abreu de Matos, que assiduamente escutava o programa Vem e Segue-me, e também os programas da 9 de julho, que cada vez estão melhores, eu diria para vocês. Não há quem não seja católico que não ouça a rádio 9 de julho. E esse fruto germinou bastante aqui na Rádio 9 de julho, tanto que o programa Vem e Segue-me está na programação até hoje, aos domingos, às 9 da manhã, falando sobre o chamado de Deus a cada um de nós. Programa vocacional na nossa rádio. Padre, um destaque que eu não posso deixar de falar da história da Igreja de Santana, que é Basílica. Basílica, no ano de 2020, se o senhor me corrija se estiver errado, 2020, ela foi elevada à designação de Basílica Menor. O que significa esse reconhecimento, padre? Isso é um reconhecimento que a Santa Sé dá a uma igreja que tenha uma importância para a cidade, para a história de um determinado bairro, como, por exemplo, para ela ser elevada à Basílica, foram levadas em consideração algumas realidades. Por exemplo, a sua arquitetura. Você já vê a Santana, você sabe que é um dos prédios mais bonitos que nós temos na cidade de São Paulo. Existem igrejas muito lindas, mas aqui, no estilo romano, é muito bonita, com colunas, e ela é feita em forma de cruz. Quem olha de cima pode observar que a Basílica de Santana é uma cruz. Uma segunda coisa que se leva em consideração para ser elevada à Basílica é justamente o histórico. Nós temos um histórico aí de muitos anos, muitos anos. Olha, a Tia Banderique está colocando algumas fotos aí. Pois é, olha, eu cada vez mais me apaixono por essa Basílica. Eu falo que chego aqui cedinho, porque realmente, quando a gente ama o lugar que a gente está, a gente se sente muito bem. Olha, o decreto de elevação à Basílica. Exatamente, exatamente. Eu fiquei muito feliz quando o Cardeal ligou, dizendo assim, temos uma surpresa. Aceitaram o pedido de elevação de Basílica da Paróquia de Santa. Fiquei muito feliz, muito feliz, porque Santana merece esse título, merece. E o bonito é que os padres, o clero, o povo, os bispos, todos aprovaram para que ela chegasse a esta dignidade Basílica. Então, eu dizia, primeira coisa, a questão arquitetônica se leva em consideração. Segunda coisa, o histórico. A história de Santana é muito bonita. E aí não dá para resumir tudo isso agora, porque é muita coisa que tem. E a terceira é um polo de peregrinação. Todos os dias, nós temos três missas diárias na Basílica. Confissões manhã e tarde, todos os dias, ininterruptamente. O povo passa por aqui, nós estamos ao lado do metrô. O metrô foi construído atrás da Basílica. As pessoas costumam dizer, a igreja está atrás do metrô. Não, é o metrô que está atrás da Basílica. A igreja veio primeiro, não é? A igreja veio primeiro. E quando as pessoas falam aqui, eu sempre digo, olha, a igreja veio primeiro. O bairro nasce ao redor, em torno à Basílica de Santana. Então, é muito bonito. Então, arquitetura, história e polo de peregrinação. Muitas pessoas entram aqui todos os dias com muita devoção, entram de joelhos, participam das missas, confessam, conversam com os sacerdotes. Eles realmente sentem esta casa como sendo a casa deles. Então, isto são três elementos que se levam muito em consideração para a elevação da dignidade Basílica. Sim. A igreja reconhece aquilo que já está no coração de cada fiel. A igreja vai lá e reconhece, mas já está no coração de cada fiel que passou por aí e que passa por aí. Padre, vamos falar então da festa. Programação festiva nesse mês de julho. A gente acompanha pelas redes sociais que a festa está bonita, tem show, tem programação celebrativa. Conta para a gente o que está preparado. Olha, nesse período do mês de julho, todos os finais de semana, nós estamos com a Quermesse. A Quermesse está muito boa. E eu convido os ouvintes passarem por aqui, o Voluntários da Pátria 2060, para participar de um momento festivo deste. Começa sempre aos sábados, domingos, às 10 da manhã e vai até às 11h30 da noite. Ininterruptamente, todos os finais de semana, inclusive no dia de Santana. Agora, a programação religiosa, começamos no dia de ontem, 11 de julho. Então, 11 de julho, 18 de julho e 25 de julho, sempre às 19h30. Às segundas-feiras, nós temos o tríduo em preparação, a festa de Santana. Ontem nós tivemos a presença de Dom José Benedito, que é o bispo auxiliar da Arquideus Sete São Paulo, para a região biscopal Lapa. Na próxima segunda-feira, às 19h30, vai estar conosco aqui, Dom Antônio Luiz Guedes, que é bispo de Ocesano de Campo Limpo, grande amigo, por isso eu convidei para estar aqui. Depois, dia 25, o bispo da Lapa, aliás, perdão, da Brasilândia, Dom Carlos, vai estar aqui presidindo a Santa Missa. Sempre às 19h30. E no dia da Padroeira, nós temos várias celebrações. Às sete da manhã, às nove, ao meio-dia, às 15h, às 17h30, às 19h30, e ao final da última missa, procissão. Agora eu quero destacar algumas missas que todas são muito importantes, mas algumas delas que nós teremos a presença de alguns bispos, entre eles o nosso cardeal arcebispo, Dom Dílio Pedro Scherri. Então, no dia 26, ao meio-dia, Dom Cícero Alves de França vai estar celebrando aqui conosco o novo bispo da região biscopal Belém. Às 15h, como já era de costume há muitos anos atrás, às 15h, nosso cardeal arcebispo, Dom Odilo. E depois, às 19h30, nós teremos aí a presença de Dom Jorge Pierozã, que é bispo da região biscopal Santa. A programação religiosa está bastante intensa, eu diria para vocês. e convido a todos a participar conosco desse momento celebrativo. Eu costumo dizer que nós temos alguns momentos fortes na vida da igreja. Nessa igreja particular de Santana, eu digo sempre, depois da Páscoa e do Natal, que são tempos fortes da nossa vida, enquanto igreja, a grande festa que nós temos é a festa da Padroeira, que dura todo mês de julho. Padre, quero convidar também o nosso amigo ouvinte, que esse ano a Rádio Nobre de Julho integra a festa de Santana de maneira presencial. Além da gente transmitir a celebração das três da tarde com o arcebispo Dom Odilo, uma equipe da Rádio Nobre de Julho estará lá durante todo o dia, recebendo os ouvintes, participando das celebrações e transmitindo os principais momentos dessa festa de Santana, avó de Jesus Cristo, do Padroeira dos avós e de todos os idosos. Exatamente. Você é nosso convidado especial. A Rádio Nobre de Julho vai estar aqui transmitindo esse dia de celebrações, de festa, mas é muito importante também que você venha participar conosco, passe por aqui, vem pedir a bênção para a avó e para o vô, para Joaquim e Santana. Eu aprendi de criança que a gente sempre tem que pedir a bênção para a avó e para o vô. Então, passe por Santana para pedir a bênção, pedir pelos avós, pelas famílias, porque celebrar Joaquim e Santana é celebrar a festa da família. Muito obrigada pela participação aqui em nossa rádio, nas redes sociais da Rádio Nobre de Julho, Padre Beto, reitor da Basílica de Santana. Muito obrigado pelo convite, é uma alegria sempre poder falar com vocês e um dia desse eu passo por aí para visitá-los. Ah, seja muito bem-vindo, Padre, aguardamos a visita, um abraço. Obrigado, um bom dia, um bom mês de julho para vocês.